O senhor é mágico, o senhor é o excursiador de todas as mesmas e hablá-la. O senhor é o senhor, o senhor, o senhor é o salário do Estado de Sérgio. O senhor é um líder do Estado de Sérgio. O senhor é o secretário do Estado de Sérgio, não o senhor. O senhor é o secretário do Estado de Sérgio. da FIPEF, onde nós descarregamos 96 milionários de peixe, se custar somente. Então, precisando, hoje, só que eu entendo, e quero parabenizar o município de 4 anos, só temos a estatista Peixeira do lado, que, por sinal, não tem contato com o Thiago Pereira, o peixe do fevereiro, mas ele já me garantiu no mesmo rato, está sendo muito bom. Agora, nós temos o consórcio, nós estamos prejudicando o pescado de 5. A Lagoa do Arrelixo, o meu presidente, temos que pensar primeiro que a FIPEF, enquanto nós não fizemos, a tragagem de cada FIPEF, vai se poder do outro. Hoje, as marcas são de 7 metros, ela está se encalhando no meio do cavalo. Nós temos 5 caras dentro de cada FIPEF. Nós não podemos pensar em balizamentos, né, do lixo, é bom, não é bom, mas temos que fazer um canal correto, onde é? O canal navegado de carro frio está todo assolidado. As embarcações não tem mais de poder pra cá, né, então, impede a observação, impede frutos de peixe. Eu devia ter uma oportunidade, um dia, chamar o senhor para olhar de cima da ponte a quantidade dele. Às vezes tem que entrar no cabelo, e às vezes não consegue. Não consegue exatamente por causa da FIPEF, não. Nós temos um ponto crítico na Amaral das Palmeiras. Hoje, nós vimos o quê? Nós temos contato com o deputado, o deputado. Diz que vocês vão tomar, olhar o caso de pescadores em geral. O Ministério da FESP acabou. No dia 25 de fevereiro, de 2015, a Câmara Técnica da FESP, entregou um documento do consórcio. Era a Isabela Cristina da FESP pedindo para fazer a troca do defeso da laguna. O defeso com uma espécie pesca está muito favorável. Está certo. Mas a espécie de custados de camarão, nós estamos prejudicando nossos pescadores. Porque quando tem um camarão, um tanto, eles estão proibidos, estão sendo presos para capturar o seu pescado. Então, refiro que aí o Cristiano da parte esquerda sabe o que eu estou falando. Nós estamos se unindo. E gostaríamos de saber que nós temos algum representante do INEA. Isso foi convidado. Pois é, está sendo bastante horrível. O INEA que o convidado informou agora é pouco que não poderia estar por exemplo, por exemplo, de outras agendas. Mas não há bom representante. Inclusive, eu quero recuperar aqui junto com os deputados presentes, aqui na comissão, para que nós passamos, já ainda essa semana, de maneira emergencial, uma visita, de forma, de forma, essa palavra visita, de forma bem suave. Ao preço, sempre o INEA, porque algumas indagações foram feitas na última audiência, para vocês não poder estar aqui, porque o INEA já foi apresentado. E o INEA tem sido, por exemplo, as suas aplicações nessa questão. Então, só para o senhor informado, que nós estamos presentes por essa justificativa aqui, mais um convidado já ao deputado Silas e à deputada Márcia, para que nós façamos uma visita ao INEA e levar a mim uma cabeça mais relevante. E quando a gente fala que não precisa se obrigar a chegada de uma água de mais qualidade em Terracão, e, por isso, a gente fala em ver a palavra e a deputada Marcia Giovanni e a essa audiência do presidente da Câmara, do Iberão, que foi a sensibilidade dessa solicitação. Na verdade, eu quero reiterar aqui esse pedido de uma forma bem pragmática às concessionárias, até que aprovamos, a área de ator da Lula, e até às administrações locais. E quando a gente fala em substituir esses canais, é uma máquina em condição, um abastecimento, um operador, então veja de que forma nós podemos ter essa condição de meios próprios para a gente começar a passar e ter essa conversa também. Fim com a presidência, porque como foi muito valorado aqui pelo nosso presidente, a Aradoria, o deputou do Pajudo, é isso? Temos que tomar uma de língua de um agente, e se não existem recursos totais, se existem recursos mínimos, vamos tomar a próxima a que nós precisamos já ter alguma ação detetiva acontecendo. Bom, então, eu vou ficar com um desculpa, mas eu sinto que não era uma boa para retirar o governo para trazer a oportunidade. Nós tínhamos um dinheiro pelo consórcio, que era uma estatística mexiqueira, do INEA, nós temos que ver aonde temos a oportunidade dessa recuperação do governo, para poder comprar uma peste, até a não poder, tem dinheiro, busque esse dinheiro que ajude na parceria para fazer a recuperação, a disponibilidade que não pode ser sempre retido, não é uma verba que era a oportunidade da estatística mexiqueira. E hoje? Hoje foi a comissão de uma teoria, não já temos, já temos uma estatística mexiqueira, de uma peste de 2011 e Guado Grande, que montava a peste de Guado Grande e São Pedro e o NEC teve uma grande participação do pescado. Então, temos que chamar pra dentro dessa comissão, parabenizo a todos. Aqui isso aí não é uma calça só dos pescadores e todos, não é dos deputados, e não é só da responsabilidade das empresas, mas com a responsabilidade de todos. Mas eu me sinto abandonado pelo INEC. O INEC não está sendo participativo. E essa é a pergunta. Obrigado. Obrigado.